Música Música O que eu faço ao teu fim? Eu sou ele sabe O que eu faço ao teu fim? Eu sou ele sabe Quando entro com a primeira Eu vou acertar Me pedi a terceiro e não te parar Mas quando passas por nossa sala estragou E me estendeu Uma barulha estragou E me estendeu Uma barulha estragou E me estendeu Uma barulha estragou E uma barulha Uma barulha estragou Eu sou ele sabe Eu sou ele sabe Eu sou ele sabe E só no momento, mas assim me aceitou E ninguém querendo Amigo sou muito externo 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 Sim, sim, simas, vão dar conta. Tem que ter a presa de cárdia. Tem que ter a presa do governo do ataque. Vamos lá. Vamos lá. Family, csei,시�mon. Obrigado.